Olá! Entramos em um novo episódio do podcast das humanas. Isso mesmo! Já estamos velejando pela segunda temporada do nosso programa de divulgação das ciências humanas. Cada dia, aprendemos um pouco mais da área e descobrimos que não só de miçangas que vivem os pesquisadores. Não mesmo! São pessoas tentando entender as relações humanas e tudo o que produzimos, inclusive a arte, a linguagem e a literatura. E é com essa introdução que apresentamos a convidada de hoje, Feibris Cacilhas. Tudo bem, Feibris? Oi, gente! Tudo ótimo! Boa noite! Bem-vinda! E eu vou ler rapidinho o seu currículo látis. A Feibris é doutora e mestra em estudos de tradução pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Tradução na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela desenvolveu no seu doutorado o projeto de tradução de histórias contra a hipocrisia colonial, atuando como tradutora de histórias contadas. No mestrado, defendeu a dissertação A Interculturalidade em Half of a Yellow Sun da Shimamanda Ghos Adich, uma análise comparativa das traduções portuguesa e brasileira. Ela é professora adjunta pela Universidade Federal da Bahia na área de Letras Inglês, Língua e Literatura. Integra o grupo de pesquisa Traduzindo no Atlântico Negro da Ufiba. Participou como artista no documentário Tsunami Travesti, realização do coletivo de trans pra frente. É isso mesmo? Faltou alguma coisa? Tá ótimo. Eu faço parte do Sarau Vozes Negras, que é um coletivo de práticas poéticas, pedagógicas, interseccionais. Perfeito. Então, obrigada por aceitar nosso convite. Pedi pra você falar um pouquinho como é que foi o seu encontro com a Shimamanda. Quando que você escutou falar dela pela primeira vez e como que isso te levou a pesquisar sobre ela. Eu tinha um livro da Shimamanda. Inclusive, era esse o livro, o Meio Sol Amarelo. Eu tinha ele em inglês, Half of a Yellow Sun. Eu tinha comprado porque eu tinha estudado o Shino Achebe, que é um escritor também, Ibo, também nigeriano, na graduação. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro O Mundo Se Despedaça, do escritor nigeriano Shino Achebe. E por muitos, o autor é considerado como o pai da literatura moderna africana. E eu recentemente escutei isso da boca do escritor Isidro Saneni, lá no Encontro Internacional de Escritores Africanos. Você gosta da Shimamanda? Você gosta da Buxemesheta? Então você vai encontrar inúmeras semelhanças entre a escrita delas duas e a escrita do Shino Achebe. Existe uma clara influência, desde a beleza e o culto à verdade das tradições, o rompimento com estereótipos, a humanização e a valorização e o uso da língua Ibo. É a história contada pelo colonizado, uma voz que foi silenciada por muito tempo. E fiquei assim, né? Foi um impacto na minha vida, né? Ler o Shino Achebe, ler um autor negro africano, um texto categorizado pela crítica como pós-colonial, um texto crítico a colonialismo, anticolonialista, como uma pessoa preta que já se indignava ao ler José de Alencar e ter que estudar toda aquela configuração que ele traz para as pessoas indígenas e, enfim, muitas outras questões ali que me incomodavam nos estudos literários, em algumas obras literárias. Eu resolvi buscar, né? Então, mais autores e mais autoras. E a Shimamanda foi uma das autoras que eu encontrei fazendo pesquisas. E comprei o livro, só que o livro ficou parado. No mestrado, a princípio, eu continuaria o meu projeto de TCC, que eu trabalhava analisando a tradução de Things Fall Apart, que em português foi traduzida como Mundo Se Despedaça, por Vera Queiroz de Costa e Silva. Acaba que a minha orientadora, a professora Roswitha, Chris M. Blume, ela apenas me sugeriu que eu mudasse a obra, porque tem muita pesquisa sobre o Mundo Se Despedaça, é uma obra muito estudada. Então, ela falou, seu projeto está maravilhoso, a ideia está ótima. Gosto do seu projeto, acho que ele tem um potencial, mas eu acho que você não vai conseguir, assim, um imediatismo tão grande se você trabalhar com essa obra. E aí eu peguei e comecei a ler alguns livros. E eu acho que o Meio Só Amarelo foi o segundo livro que eu li. E encontrei questões que me interessavam estudar na tradução. A princípio, eu queria trabalhar com quatro livros da Shimamanda que já tinham sido publicados, né? Sendo que o de contos, na época, nem tinha sido traduzido no Brasil ainda. Eu já tinha comprado os livros em Portugal e tal. E eu achava que eu não ia achar elementos suficientes num livro só pra fazer a minha pesquisa. A minha orientadora falou desde o início que eu iria, mas eu meio que não acreditei, assim. E acabei a partir de um artigo que eu nem publiquei. Eu mandei pra publicação, mas ele não foi publicado. Mas eu apresentei a comunicação sobre esse artigo. A minha orientadora gostou da pegada do artigo e virou a minha dissertação, assim. Você consegue mostrar qual que é essa diferença gritante entre José de Alencar e Shimamanda? Quando a gente estuda o José de Alencar, a gente tem ali o José de Alencar dentro de um movimento que se chama Movimento Indianista. Então, tem toda uma questão de um período no Brasil em que alguns autores estavam ali querendo se desvincular, né? Da Europa, da colônia, de Portugal. Então, de criar uma literatura nacional. E o que é mais nacional na cabeça dessas pessoas, se não a população indígena. O livro que eu estudei na graduação, a professora Cláudia trouxe uma análise muito incrível, assim. Foi muito bom estudar. Mas eu tinha muita raiva o tempo inteiro. Porque o Guarani, né? Que foi o livro que a gente estudou, traz o Peri como um indígena com os valores portugueses, né? Com toda uma narrativa de um cavaleiro de armadura, um cavaleiro feudal, talvez. Não sei. Aí eu já tô fugindo um pouco da minha área de pesquisa, vai. Definitivamente, é uma representatividade, assim, uma representação, né? Uma narrativa que não favorece a população indígena. Muito pelo contrário, né? Uma narrativa que só desfavorece o Peri. Inclusive, em um momento da história, né? Numa guerra, ele se coloca contra a população indígena, né? Ele luta ao lado dos brancos. Então, assim, são coisas horríveis, assim. Que a gente lê, faz parte da história da nossa literatura. Mas me revoltavam muito. E a gente debatia muito, né? Essa criação desse imaginário de que é uma pessoa indígena, ela afeta a existência das pessoas indígenas reais, né? Afeta o estereótipo. Porque cria todo um estereótipo sobre uma população e que desfavorece essa população. Acho que, basicamente, é essa minha revolta, assim, que me motiva, né? E tanto que, com relação à população negra, né? A gente tem, imagina, né? Curti isso, enfim, milhões também de outros exemplos que a gente pode pensar aí, né? De obras em que a gente acaba estudando um cânone que não é de autoria negra. A não ser o Machado de Assis, né? Que, muitas vezes, a gente não estuda como um autor negro. Hoje, o episódio é muito sobre isso também, né? O texto e o contexto, né? E você trabalha com, pelo menos, três livros. O Meio Sol Amarelo, a versão em português de Portugal e a versão de português do Brasil. Aí eu queria que você fizesse uma pincelada, assim, do que se trata esse livro. Eu vou dar uma pincelada mesmo, porque, assim, eu não gosto muito de spoilers. E é um livro enorme também, né? E são muitas histórias, são muitas personagens. Então, vamos lá. Começando pelo tipo, né? Meio Sol Amarelo. Logo lendo o livro, não tão logo, de uma nação que não existe mais no presente. Foi a nação de Biafra, que existiu durante três anos, entre 1967 e 1970. Esse livro se passa durante o período desta nação, que coincide com o período da guerra de Biafra, né? Houve essa tentativa de exceção, que não houve, né? Uma conquista a longo prazo dessa nação. E a história começa um pouco antes da guerra e termina logo depois do fim da guerra. E a gente tem ali três perspectivas principais na narrativa. A perspectiva de Ugu, de Yolana e de Richard. Embora a gente tenha também duas outras personagens que são bem protagonistas, que são Ogden Ebo e Kainene. Por que eu falo dessas três primeiras personagens? Porque a gente vai ler a história a partir do ponto de vista dessas personagens. A cada mudança de capítulo, a gente tem uma mudança da perspectiva da narrativa. Então, a narrativa começa com o Ugu, pela sua perspectiva. Depois, a gente tem outros capítulos com o Ullana e com o Richard, trazendo ali a perspectiva dessas personagens. Temos também a perspectiva de Ogden Ebo e de Kainene, mas é em uma proporção menor, né? E sempre pela relação com essas outras personagens. É uma história que se passa durante uma guerra e a Shimomanda faz questão de escrever uma história em que ela demonstre duas coisas que eu percebi que foram importantes para ela ao estudar entrevistas da autora, né? Uma é contar a história de pessoas que viveram durante a guerra, que amaram durante a guerra, que se casaram durante a guerra, que tiveram filhos durante a guerra, para mostrar a humanização. Esse contexto em que foi um período em que muitas fotos saíam desse território, de muito sofrimento, de fome, né? Que uma das estratégias para derrotar a nação de Biafra foi cancelar o envio de comida para a nação. A gente tem fotos horríveis que você acha até hoje, né? Noticiários, tudo que a gente pode imaginar. Livros de história, tudo mais, que aí vão narrar esse período terrível da história da humanidade. E a Shimomanda nos lembra, né? Que as pessoas sobreviveram a essa guerra, que as pessoas vivem após essa guerra, que as pessoas viveram durante essa guerra. E uma questão importante para ela nesse contexto era que as pessoas não falam. Por ser muito traumático, então muitas vezes, por mais que a família dela tenha vivido esse período, por mais que as pessoas do convívio dela tenham vivido esse período, não se ouvia falar, não escutava falar sobre a guerra de Biafra. Então ela vai ali contar histórias de amor, vai contar histórias de intrigas entre as personagens, vão ter muitas reviravoltas. A personagem Hugo, por exemplo, vai trabalhar na casa de Ogdenibor, que é um acadêmico, é um professor. E aí indo trabalhar nessa casa, ele vai aprender inglês, ele vai estudar. Então essas pessoas vão vivendo, então a gente vai conhecendo os eventos históricos de Biafra, mas também o que eu acho que é importante de falar sobre esse livro, que Chimamanda quis contar as histórias das mulheres cisgêneras, no caso. Pelas narrativas de guerra serem muito centradas no universo masculino, como se só os homens viveram, sobreviveram e lutaram, e tiveram importância, e tiveram papel nas guerras. Na sua justificativa, você fala daquele vídeo da Chimamanda, que até viralizou bastante do TED Talk dela, que é o perigo de uma história única. Quantas histórias são contadas? São realmente dependentes da força. A força é a habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de fazer a história definitiva daquela pessoa. O poeta palestino Moïd Barghouti escreve que se você quer destituir uma pessoa, o jeito mais simples é contar sua história e começar com Em Segundo Lugar. Comece uma história com as flechas dos nativos americanos e não com a chegada dos britânicos, e você tem uma história totalmente diferente. Comece a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano, e você tem uma história totalmente diferente. Recentemente, palestrei numa universidade onde um estudante me disse que era uma vergonha que homens nigerianos fossem agressores físicos como a personagem do pai do meu romance. Respondi que havia terminado de ler um romance chamado Psicopata Americano. E... E que era uma grande pena que jovens americanos fossem assassinos em série. É... Não. Não. É óbvio que eu disse isso num leve ataque de irritação. Mas só que... Nunca havia me ocorrido pensar que só porque eu havia lido um romance no qual uma personagem era um assassino em série que isso representava de alguma forma todos os americanos. E agora isso não é porque eu sou uma pessoa melhor do que aquele estudante, mas devido ao poder cultural e econômico da América, eu tinha muitas histórias sobre a América. Eu havia lido Tyler, Updike, Steinbeck e Gateskill. Eu não tinha uma única história sobre a América. Por que você está recordando essa palestra quando você está justificando a sua pesquisa? Sim. É bom você trazer essa palestra que, na verdade, eu acredito que o meu primeiro contato com a Chimamanda foi nessa palestra. Eu acho que eu comprei o livro depois que eu vi essa palestra. Foi num evento de professoras de inglês que eu participei e aí uma professora da Inglaterra passou esse vídeo. Na verdade, ela não passou o vídeo. Ela disse o nome eu anotei chegando em casa e eu vi. Então, foi um vídeo que me marca muito, ainda mais porque eu tinha estudado o Shino Achebe, já tinha me formado, já tinha graduação, estava trabalhando e já pensando em voltar para a academia, fazer o mestrado. me marcou muito por ela falar do Achebe, né? E como ele é responsável por fazer com que ela consiga rejeitar essa história única sobre si mesma, né? E, em diferentes proporções, o livro do Achebe fez a mesma coisa comigo. De perceber que eu poderia, como aluna de letras, pesquisar, então, um livro que tivesse mais a ver com questões que eu achava relevantes. Para mim, também, como uma pessoa negra que vive num contexto em que você não tem acesso às histórias e você, muitas vezes, nem pensa em buscar, né? De tão bem estruturado que é o racismo, você acaba ali acreditando que o que tem ali à sua disposição é o que tem de melhor, o que tem de mais interessante. Então, eu acho que eu trago essa fala, essa palestra, por um motivo pessoal, mas aí, pensando na minha pesquisa, eu acho que ela sintetiza bastante o pensamento que eu tento trazer ali de algumas questões dos estudos pós-coloniais, né? Pensar na questão de representatividade, da questão de identidade, do revisionismo também, né? Talvez desse reconto de histórias, de recontar histórias ou contá-las pela primeira vez. E esse vídeo vai falar sobre o poder, né? Que um povo exerce sobre outro quando ele é o grande responsável por contar as suas histórias, né? A gente pensa na história da colonização, do imperialismo, em que a gente vai conhecer muito mais histórias sobre a África, lendo jornais, né? Vendo filmes que trazem pessoas, personagens africanas que não são roteirizados por pessoas africanas, enfim. E aí eu trago isso para a tradução, né? Entendendo que a tradução é uma forma de contar histórias de outros povos. E eu entendo que assim, né? Como diversas outras mídias, a tradução também ela é uma aliada, aí já pensar no exercício que eu faço numa pesquisa, né? De construção e reconstrução de um imaginário, de um povo e de uma nação. De observar como essas traduções são feitas e de analisá-las e de refletir sobre elas, apresentar trabalhos, trazer isso para dentro da academia, dialogar com os textos que estão sendo ali, tanto os textos que já têm reconhecimento, quanto trazer também algo que seja mais significativo para mim, né? Eu acho que eu trago essa palestra por vários motivos e principalmente porque uma das questões que eu trago na minha dissertação é da tradução como uma ferramenta de dominação, né? Dentro do período colonial que aí é trazido pela teórica indiana mirajana, né? Que escreve um artigo em 1992 que foi extremamente importante para a minha dissertação. E assim como a Jagopalan também, né? Vai falar um pouco dessa tradução como violência dessa tradução como ferramenta de dominação e de enxergar ali a tradução e de trazer na tradução essa potência de reconstrução também, entendendo que muitas vezes a história é contada num projeto mesmo de dominação, e não de diálogo, de harmonia, de troca, pelo contrário, né? Como que o mercado editorial analisa de fato que obra vai ser traduzida e como e como é que está relacionado a questão do poder? O que eu trago na minha dissertação sobre editoras está bem focada no contexto dos Estados Unidos, porque eu trabalho com um teórico que chama Venute, né? O seu sobrenome é Venute. Eu posso falar um pouquinho sobre esse contexto e realmente, assim, estudo sobre as editoras, eu posso especular algumas questões, né? Eu acho que a gente está vivendo no Brasil um momento inédito de relação das editoras com a literatura de autoria negra, né? Que é o que eu tenho percebido que sempre foi o meu foco, né? Eu trabalho com um conceito de pós-colonialismo muito mais na minha dissertação, mas o que eu sempre trabalhei foi com a literatura de autoria negra, né? Pensando um pouquinho sobre o conceito, né? De violência que eu trago a partir de Rajagopalan, né? Em um texto do ano 2000, ele vai falar de uma questão muito importante para a gente da tradução, que é a questão de como a tradição que ele vai chamar aqui de tradição logocêntrica, né? Que a palavra no centro e isso é trazido por Derrida como mesmo uma crítica ao pensamento ocidental, né? Então, pensando nessa tradição do pensamento ocidental, o que é que se espera de uma tradução? Se espera que uma tradução ela seja fluida, que ela não pareça ser uma tradução, ou seja, que ela se esconda, né? E ela tem que aceitar e assumir o seu anonimato para existir. Então, para você existir, você precisa ser o quê? Invisível. Isso, obviamente, são questões que a gente debate bastante na tradução. Eu acho que dentro de uma perspectiva de fluidez, que tudo bem, a gente tenta fazer, obviamente, algumas traduções fluidas para que as pessoas leiam mais tranquilas, mas, ao mesmo tempo, essa questão de não se colocar como tradutora, ela é bem complicada, até de você ter momentos em que as tradutoras não são referenciadas, né? Hoje mesmo, eu estava aqui fazendo a edição de um livro e conversando com uma das autoras do livro que ela dizia que ela não encontrava a tradutora. Tinha um site com a publicação de um texto de um livro que foi publicado recentemente, super amplamente divulgado, e tinha uma nota dizendo que, ah, esse texto pode ser encontrado em vários lugares, mas não tinha menção à tradução. Isso acontecia em livros, talvez ainda aconteça. Então, assim, a gente tem tanto esse apagamento de não sabermos, não nos importarmos quem é que traduz as obras que a gente lê, não saber qual o seu posicionamento, qual a sua trajetória, e, ao mesmo tempo, tem essa questão também de esquecer no texto, né? O texto não deixa ali nenhuma marca, não causa um estranhamento ali. Ele precisa parecer que foi escrito originalmente em português, no caso das traduções para o português, né? Isso daí a gente já tem uma questão que é trazida por Venute das editoras, e certamente no Brasil a gente vai ter questões paralelas, como, por exemplo, como as editoras centradas no Sudeste vão delimitar o que é um português nacional, que vai ser um português regional, como qualquer outro, com marcas regionais. Aí podemos pensar em grandes centros, como Rio de Janeiro, e uma tradução no português que tenha variações de outras regiões do Brasil vão ser consideradas regionais, né? Então, isso eu acho que é um paralelo que eu consigo fazer, né? Embora não seja o foco da minha dissertação, mas é algo que a gente debate bastante também. Como que a gente pode saber que tem uma pessoa ali que traduz, né? Uma das questões que nos visibiliza muito é a gente escrever uma apresentação, comentar sobre o processo de tradução. Então, você vai falar como foi, comentar algumas escolhas, comentar o seu processo. Existem as notas da tradutora ou do tradutor, né? Que são as NTs também, que é um espaço. Tem tradutores e tradutoras que gostam, tradutores e tradutoras que não gostam de notas, enfim. Isso daí, se a gente tiver pessoas dos estudos da tradução, né? Ou tradutores que discordam desse assunto, isso daí é um assunto interminável, né? Mas, enfim, eu acredito que as notas são um espaço muito importante para a gente se manifestar, colocar ali a nossa voz. dessas maneiras a gente aparece no texto. E aí você pode ter uma relação com editoras que não se importam muito com a voz de quem traduz, né? Que não tem ali um diálogo com o tradutor ou com a tradutora que pensa mercadologicamente na tradução. Preciso publicar amanhã, né? Preciso publicar daqui a um mês. Aí você tem que traduzir um livro inteiro, enorme, complexo, né? Que vai te dar ali um contexto cultural que você desconhece até então. Você tem um trabalho de pesquisa, de estudo da língua, de estudo do estilo da escrita, que é desconsiderado muitas vezes quando se pede um prazo ridículo, né? Para se traduzir. Então tem a questão de mercado que aí já interfere diretamente, né? O que eu acho muito interessante que o Venute traz é a questão de como os estereótipos são reforçados pelas traduções. Então às vezes o contexto dos Estados Unidos, né? Que traduz muito mais a literatura dos Estados Unidos para fora do que traduz a literatura de outros países para o inglês. Essa é uma questão que ele coloca e isso já demonstra um perfil editorial nos Estados Unidos, né? Então às vezes nossa, essa livraria tem livros do mundo inteiro mas às vezes aquele livro japonês ali ele foi escolhido exatamente para reforçar um estereótipo que a gente vai ter nos Estados Unidos sobre o Japão. Ele dá inclusive o exemplo do Japão e de um projeto editorial. É muito bacana esse livro que chama Escândalos da Tradução. É traduzido no Brasil já. Foi publicado pela Edusk. Eu me foquei nos estudos de Venute porque ele vai trazer uma perspectiva que me interessou muito na minha pesquisa. Toda a noção acho que de mercado de produção se vocês pensam se a gente olha quando que o livro foi publicado no seu original no inglês o que a gente chama de texto-fonte na tradução ou texto de partida dependendo da linha de pesquisa. Olha ali quanto tempo que levou para esse livro chegar até a gente e pensa que teve uma pessoa traduzindo que provavelmente o livro teve uma diferença de um ano essa pessoa teve um, dois meses para traduzir olha lá mas obviamente existem editoras e editoras existem editoras que negociam tem aí uma necessidade que é compreendida pelas editoras acho que não dá para a gente generalizar existem editoras negras também que eu acompanho que vão ter ali um projeto ético político o estudo de Venute é muito interessante porque a gente entende muito do que a gente consome porque muito do que a gente consome a gente consome porque é consumido nos Estados Unidos eu lembro de um exemplo que a gente sempre tinha na graduação que o Mia Couto só chegou no Brasil depois que ele foi para os Estados Unidos embora o Mia Couto seja um escritor de língua portuguesa moçambicano enfim quando eu estava lendo o trechinho da dissertação veio uma coisa assim você tem uma autora que é nigeriana que escreve no inglês mas em alguns momentos até para mostrar a evolução do personagem pelo que eu entendi ela usa o inglês crioulo e aí essa versão foi traduzida para um português de Portugal e também tem a tradução do português brasileiro e aí você fala de fonte original mas eu fico pensando tanto que se distanciou e se aproximou porque é atravessado por tantos elementos culturais ali se a gente deve pensar que tem um cânone que é a fonte original e aí ela perdeu o sentido ou se afastou ou se a gente pensa que tem a fonte mas que aí tem a contribuição do tradutor que vai trazer novos elementos eu acho que sempre quando a gente vai falar sobre tradução quando a gente começa a estudar tradução e sempre quando a gente está falando de tradução com pessoas que não são da área essa questão do que se perde é muito recorrente não que isso não seja também uma discussão que aconteça na área ainda eu acho que essa é uma das grandes premissas do meu trabalho de fazer um trabalho que não fosse de análise de erro de tradução que não fosse um trabalho de dizer qual que é a melhor tradutora de eleger uma melhor tradutora e de mostrar como que as estratégias de pensar ali tanto na escrita de Chimamanda em Goziaditia quanto na tradução de Bete Vieira de Tânia Ganho sendo Bete Vieira a tradutora brasileira e a Tânia Ganho a tradutora portuguesa como que elas contribuem aí para a nossa leitura porque esse trabalho de ler um livro três vezes de ler três livros que são aí contando a mesma história é muito enriquecedor tanto quando a gente traduz quando a gente faz uma crítica de tradução eu percebo a gente na área percebe o quanto isso é enriquecedor então eu fiz questão de trazer isso muito para o meu texto de que a minha proposta de análise de tradução fosse essa e a questão realmente do Pidgin que a gente pode pensar como inglês crioulo que em cada região vai ser uma língua diferente o Pidgin vai ter aí essa língua que é a língua de comunicação imediata que vai surgir no período colonial então uma língua que vai ter elementos duas ou mais línguas e que vai ser uma língua que a princípio ela não vai surgir de um falante nativo ela vai surgir ali na necessidade e depois como o sistema continua existindo as pessoas vão crescer tendo essa língua como uma língua que se aprende desde que nasceu então aí podendo ser talvez uma língua nativa nesse sentido e é um grande desafio realmente porque obviamente cada contexto linguístico vai ter ali as suas influências vai ter a sua realidade e obviamente não existe o Pidgin de inglês nigeriano no Brasil nem em Portugal então assim exista se existem pessoas lá ou cá falando esses idiomas obviamente mas assim via de regra como língua oficial não existe então a gente tem que recriar a gente tem que achar soluções você pode ignorar traduzir de acordo com o restante da narrativa você pode recriar só que aí você recriando você tem que ter as suas estratégias e um grande risco que a gente tem é de criar falas estereotipadas a gente fala muito do Chico Bento que o Chico Bento é aquela língua portuguesa que não existe vocês na cidade pensam que é só ir apertando os botões? que tudo se resolve mas não é assim não precisa de amor e às vezes você pega uma uma questão de oralidade e coloca como se fosse porque quando você escreve a oralidade ela é um erro né tipo C C aparece no eu tenho muito tempo que eu não lembro do Chico Bento não sei se mudaram alguma coisa mas era um exemplo clássico que a gente dava na letras assim né de um exemplo infeliz né de uma tentativa de recriar a oralidade porque não recria a oralidade ele só né enfim ele só vai trazer ali uma escrita que não é escrita padrão né pro texto enfim obviamente tem outros recursos né não vou também desmerecer tanto o trabalho ali do escritor mas não é o que eu estudo tá gente é só o que a gente debate muito nas letras então é geralmente um exemplo ruim que a gente dá é o Chico Bento C não é um erro C é uma marca de oralidade né enfim e aí porque só o Chico Bento que é da roça né que é do interior ele vai falar o C e o Cebolinha e a Mônica que também são pessoas que estão ali falando né não falam o C então só pra dar um exemplo é isso é um grande desafio e eu tentei exatamente escolher esses trechos porque são os trechos de que a tradutora não vai ter como ignorar ou se ela ignora eu vou ali analisar que ela ignorou só que não foi o que aconteceu em nenhuma das traduções que eu analisei né todas as tradutoras todas as duas tradutoras tiveram as suas estratégias pra lidar com essa escrita vamos a alguns exemplos das escolhas tradutórias uma palavra que aparece muito no livro e foi a primeira coisa que eu me atentei a olhar na tradução é a palavra SAH S-A-H que é uma variação do pedir em inglês né nigeriano para SIR então como a gente tem essa relação ali né de Wu que vai trabalhar na casa de Obdenable ele vai tratá-lo formalmente como SAH o tempo inteiro enfim e essa relação aparece com outras personagens também né e em contrapartida a gente tem também a versão feminina que é MA M-A-H que seria ali uma versão do inglês pidgin para madam para madame senhora então como é que a gente tem as decisões ali das tradutoras a tradutora brasileira ela opta por manter o SAH então essa palavra continua ao longo do texto né que é o que a gente chama no uso da tradução de estrangeirização então a pessoa que vai ler vai saber que está lendo uma tradução provavelmente porque tem esses elementos ali já a tradutora portuguesa vai traduzir sempre SAH como patrão então ela não mantém esse registro em língua inglesa nigeriana de qualquer forma ela traz aí uma relação hierárquica que talvez seja mais interessante imagina você chamar uma pessoa de patrão toda hora né então mesmo que não vai trazer esse elemento estrangeirizante mesmo que a gente possa ter um processo que a gente chama de domesticação que é o processo oposto né você tem ali algo que traduz para o contexto português essa relação hierárquica então essa estratégia deixou a Amanda de trazer essas variações de línguas inglesas esse discurso falado na obra um dos exemplos que é uma questão até de um choque cultural né quando Hugo volta para a casa dos seus pais então vai falar de como o inhame é cozido com manteiga né então isso causa um estranhamento entre a família de Hugo não apenas pela maneira como ele passa a cozinhar mas pela maneira como ele passa a falar isso é trazido na fala de uma personagem debochando dele olha como você fala bota né ao invés de butter então aqui tem b-o-h-i-fem-t-a-h aí como que a tradutora brasileira né a Beth Vieira faz ela coloca manteiga ela prolonga esse i mostrando ali uma mudança na maneira de pronunciar já a tradutora portuguesa Tânia Ganho ela coloca mantaiga então ela muda assim não só prolonga uma vogal e separa que também a palavra está com hífen em inglês quem lê sabe que tem ali um elemento linguístico que está atrelado a um estranhamento que vai para a língua que vai para a alimentação que vai para a postura do Hugo mais à frente quando o Hugo aprende mais a língua inglesa ele realmente tinha um domínio bem pequeno da língua no início do livro ele começa inclusive a corrigir as pessoas então ele já vai virar esse agente de que vai trazer ali essa normatização da língua Febris pede para você trazer também a anedota que tem no livro sobre o man must whack a frase man must whack é um exemplo extremamente importante porque sintetiza muitos debates que eu tenho feito na minha dissertação então eu vou explicar um pouquinho para vocês o contexto primeiro é interessante a gente saber que essa frase vem de uma revista que existe e essa notícia existiu essa notícia é chamada man must whack que foi publicada pela revista Times sobre a guerra de Biafra então um jornalista esteve em Biafra e viu no para-choque de um caminhão atrás de um caminhão a frase man must whack então esse jornalista escreveu um texto em que ele interpreta essa frase como o homem deve golpear deve surrar deve bater o homem deve ser agressivo então ele associa essa frase que ele viu num caminhão aos seus preconceitos aos seus racismos aos seus xenofobia ao seu colonialismo de que essas pessoas que estavam ali sofrendo com essa guerra elas estavam sofrendo porque elas mereciam porque elas tinham em sua natureza uma natureza violenta com base em uma frase que ele viu em um caminhão e o que acontece a gente tem acesso a essa informação na narrativa de Richard que é um homem branco inglês que vai morar na Nigéria e fica nessa parte da Nigéria que tentou a secessão Biafra e ele é jornalista então ele escreve ele explica a sua indignação por quê a palavra whack embora no seu sentido literal seja bater surrar agredir impedir em inglês no crioulo inglês nigeriano essa palavra significa comer então na verdade a frase do caminhão significa o homem deve comer e a gente vai acompanhando isso ao longo do parágrafo a gente vai entendendo esse contexto enquanto a história é contada pra gente e aí a gente tem uma questão de tradução é importante né porque a gente não quando a gente lê a primeira vez man must whack se você lê em inglês quem é você que está lendo você é uma pessoa nigeriana que conhece essa variação do inglês você é uma pessoa inglês estadunidense você é uma pessoa que sabe o inglês como língua estrangeira milhões de possibilidades né então aí no português a gente tem esse elemento que é uma notícia real que é um uma questão de uma língua que não é língua portuguesa e o texto está falando sobre a língua né isso que é interessante então aí as tradutoras vão ter soluções diferentes a tradutora brasileira a Beth Vieira ela traz o o man must whack e diz que essa é uma frase escrita no para-choque já a tradutora portuguesa a Tânia Ganho assim que aparece a palavra a frase pela primeira vez ela coloca ali a tradução na sequência o homem tem de bater essa foi a tradução dela e aí mesmo que você leia a tradução brasileira e você não sabe inglês você vai vendo que depois na narrativa aparece a palavra whack no sentido literal de golpear e surrar e depois você vai vendo que a gente tem ali uma carta que o Richard manda para a Ty dizendo que whack significa comer então aparece a tradução o homem tem de comer é uma escolha bem interessante que daí a minha uma papel de crítica de crítica literária de tradução valoriza muito essa questão porque ela escolhe traduzir não sei se isso foi intencional ou não mas o efeito foi muito positivo pela minha percepção de traduzir o sentido real daquela frase para aquele contexto então quando ela coloca man must whack ela não entrega essa tradução de início e depois ela traduz o homem tem de comer então como você sabe o significado de whack você sabe a tradução então você consegue inferir né que ali o que saiu na time foi o homem tem de bater né o homem tem de agredir de surrar de copiar eu vou confiar que as pessoas que estão lendo o livro né não vou subestimar o meu leitor é engraçado também a gente como né leitores e leitoras ah é uma palavra em inglês não sei deixa eu ir lá ver no google deixa eu ir lá ver no dicionário não sei e aí depois você continua a ler e fala ah tá mas na história eu estava explicando né então foi um é interessante também a relação como a gente lida com a língua um dos teóricos que eu trago que chama Giasi ele vai trazer os exemplos de enxerto e contextualização como os exemplos de escrita de como exemplos de características das escritas pós-coloniais que seria você contextualizar ali um termo uma situação e o enxerto seria às vezes colocar ali a tradução né colocar algo a mais do que meio que uma interrupção da narrativa para explicar alguma coisa como que a sua dissertação contribui tanto para a sociedade quanto também para os próprios tradutores para tomarem suas estratégias tomarem suas decisões eu sou muito dos estudos da tradução mas eu também sou muito dos estudos literários eu sempre trabalhei com tradução literária e eu acho que a minha contribuição é trazer a obra de Shimamanda para esse debate como que a própria crítica e a própria estrutura dessas escritas vão ser semelhantes a escrita pós-colonial e a escrita da tradução né então eu acho que antes de responder eu preciso falar um pouquinho sobre isso a gente vê esse ímpeto de tradução numa escrita pós-colonial se a gente pensa por exemplo o Achebe né que aí a gente pode pensar no pós-colonialismo de várias maneiras né mas não significa que a gente está falando de países que são independentes não necessariamente pós-colonialismo é uma postura postura anticolonial uma postura política de enfrentamento ao colonialismo né e muito se tem da tradução né o Achebe é um autor interessante para ver isso o Chino Achebe quando ele escreve o Thanks Fall Apart foi traduzido né pela Vera Queiroz de Costa Silva como o mundo se despedaça no Brasil tem todo um trabalho do próprio autor de comentar sobre a sua escrita como o da crítica então ele vai por exemplo traduzir provérbios em ibo para o inglês ele vai traduzir histórias em ibo para o inglês ele vai traduzir ritmo da língua porque ele está escrevendo inclusive no processo ali de que muitos acadêmicos tiveram em vários países africanos de unificação tanto no próprio país que foi ali criado forçadamente quanto com outros países africanos e com outros países do mundo então devido ao apagamento o trabalho de Achebe ele vai trazer traduções que às vezes a gente vai olhar ah isso é para o público estrangeiro mas às vezes é para o próprio público também que não conhece a sua própria história né então a gente vai ter essa relação ali a gente fala que a tradução é um pouco maior que a gente traduz a gente pesquisa tanto que a gente quer dividir o que a gente pesquisa então esse ímpeto de explicar mais ele muitas vezes por um discurso canônico literário ele é visto como inferior e a gente sabe que isso tem muito a ver com a agenda política e aí você vê a tradução tem esse ímpeto tradicional de que a tradução seja apagada e aí também o ímpeto de silenciamento mesmo não você não pode trazer isso né e a gente sabe que essas informações que estão sendo trazidas foram informações que foram silenciadas durante o período de colonização e pós também né fala no que eu não trago nessa dissertação mas eu vou trazer da minha tese que é na colonialidade né que é um termo que eu tiro do Anibal Quirrano que é a permanência da colonização em outros formatos mas eu acredito sim que para além de articular essas teorias né eu trago a literatura de shimamanda para essa teoria né então eu acho que a minha maior contribuição é desse diálogo dessa articulação de saberes e de mostrar como que o próprio texto literário vai ter aqueles elementos ali que estão na teoria também né e como que a gente pode sair desse lugar de teoria objeto de pesquisadora de objeto de tradutora enfim e de trazer mesmo o pensamento de forma plural né porque contar histórias às vezes é muito mais acessível muito mais profundo do que escrever um artigo eu fiz muita questão de não focar nos problemas da tradução porque é isso é uma leitura né é um trabalho bem difícil olhar de forma crítica e acolhedora né é um aprendizado imenso então a gente pode tanto pensar né as nossas escolhas que eu lembro tem muita gente que sabe uma língua estrangeira e não gosta de ver filme dublado legendado eu já adoro porque eu gosto de ver as escolhas das traduções e é tão trabalhoso traduzir e a gente se dedica tanto não só da gente pensar né de acolher e aceitar tudo que tá e dizer ah não é tradução vamos ficar ali de boas né não a gente olhar com um olhar crítico mas assim o que a gente tá criticando né é porque essa pessoa não fez a mesma escolha que você o que isso diz do trabalho da pessoa nada diz de você o que você acha que é tradução por exemplo a Chimamanda é uma autora que vem sendo traduzida no mundo inteiro e no Brasil e em Portugal até agora se você pega você vê que a Chimamanda foi traduzida por mulheres somente por mulheres então você tem um entendimento que Chimamanda é uma feminista talvez talvez seja uma primeira coincidência que nas editoras tenham mais mulheres trabalhando mas eu imagino que exista hoje em dia eu vejo que as pessoas conhecem mais ou sejamos todos feministas embora eu venho de uma época em que o que mais era conhecido da Chimamanda era o perigo da história única tem sim o reconhecimento de que tá então é interessante que Chimamanda seja traduzida por mulheres eu acredito não sei nunca fiz nenhuma pesquisa com as editoras mas você vê que são todas mulheres brancas por exemplo então aí você já não tem ali talvez um um preparo da editora um olhar da editora para a questão racial de entender o sujeito mulher como sujeito universal é toda uma questão também de vários movimentos que estão acontecendo na tradução de uma conscientização tradução mesmo que tá vindo pra tradução também quem que tá aí mediando as histórias quem que tá trazendo pra gente as histórias a gente tá num momento em que mais se traduziu provavelmente autores e autoras negras pro Brasil eu estou chutando porque é a minha experiência em entrar numa livraria e quando eu comecei a estudar literatura de autoria negra eu ia nas livrarias e eu achava um, dois, três autores então não sei foi um exercício que eu tentei muito na minha dissertação trazer esse posicionamento ético né e eu acho que é mais um diálogo do que uma hierarquia entre tradutor e autora entre original e traduzido né foi muito bom relê-la tinha tempo que eu não lia a minha dissertação eu acho que eu tinha um olhar pra ela mais do onde eu não tinha chegado do que onde eu tinha chegado então eu acho que aqui eu consigo trazer essas contribuições e que são frutos de muitos diálogos né encontrar a professora Rosita foi incrível pra mim todas as referências que ela me trouxe foram assim abriram pra mim a possibilidade de estudar a tradução de uma maneira como eu nunca tinha pensado que eu podia estudar assim que eu terminei a dissertação eu fui pro doutorado na minha tese eu trabalhei com tradução de histórias contadas né que aí vem o projeto que vocês anunciaram na minha bio que é o projeto de tradução contra a hipocrisia colonial eu traduzi algumas histórias de duas coletâneas de um autor chamado Elphinstone Daryl que foi um comissário distrital funcionário da metrópole né que atuava no distrito da Nigéria com um cargo político e ele também é pesquisador e escritor então ele vai e escreve dois livros né com histórias que ele coleta no território que era chamado de protetorado do sul da Nigéria né antes que a gente tivesse a Nigéria unificada tudo também ali pela metrópole né pela Inglaterra foram os processos administrativos da Nigéria colonial então o que eu faço com esses textos é traduzir e contar né por isso que são tradução de histórias contadas porque essas histórias foram contadas então eu queria que elas voltassem pra oralidade queria que elas fossem traduzidas por mim e que durante a contação de histórias essa tradução permanecesse viva né que cada contação fosse uma tradução eu fiz esse projeto defendi quando eu defendo também eu já defendo sabendo que eu tinha sido aprovada como professora efetiva na Federal da Bahia na UFBA mas durante o meu doutorado eu também co-fundei o Sarau Vozes Negras que na época a gente fazia saraus pela cidade de Florianópolis com bastante atividade dentro da própria Universidade de Santa Catarina mesmo reivindicando ali em diversos eventos em diversos espaços enfim foi a nossa contribuição que hoje em dia eu tô na Bahia e a Nana Martins está em Florianópolis e Jeff Santana está no Espírito Santo então a gente acabou fazendo alguns eventos online começamos um programa de entrevista chamado Conversos Papos Afroliterários e é isso e eu vim pra UFBA e agora eu quero continuar com um projeto de tradução de histórias contadas daí já já pensando em uma metodologia de contação de histórias traduzidas pra ampliar um pouco né e eu participei do Tsunami Travesti também que foi um documentário mas que é um grupo né que começou a ser formado antes da pandemia e a gente ainda existe só que a gente não tá atuando porque a nossa atuação era fazer performances né ao ar livre e tal muito obrigado e é isso né lembrar todo mundo que o Das Humanas está no YouTube e em várias plataformas de podcast né Spotify Google Podcast iTunes e é isso até a próxima Das Humanas a ciência seja leve e é isso Legenda Adriana Zanotto